Essa aqui se chama palhaços Quem vai ser? Quem vai se atrever? Não é fácil dizer, difícil fazer Mas um idiota puxou Quero esquecer Toda a uniação Não tem dizer o que vou fazer Não puxo o gatilho ou não Eu me vejo palhaço Eu me vejo palhaço Sem medo eu Não quero mais saber Como tudo a perder Os inimigos do céu Sem medo eu Não quero mais saber Eu me vejo palhaço Você se acelera Eu te confio Eu me vejo palhaço Eu me vejo palhaço O medo eu não quero nunca ver 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 O medo eu não quero nunca ver